Tem três Esses ali? Não, tem dois ali e eu acho que um tem por ali, eu não tô achando ele não. Hã? Por que que me deram uma arma? Pelo menos ele tá falando de Esses, conta essa arma. E hoje direto do evento Picos Geek Show, aqui na cidade de Picos, com vocês no quadro... Uma característica, uma qualidade das meninas aqui da cidade. Lindas, perfeitas. São muito talaricas. É verdade? Sim, é verdade. Você quer falar uma característica? Queria tá falando aqui que a arma daqui só ilude o cara, boy. Deixa o cara, bota chifre e o cara atrai. É como ser uma pessoa menos autocrítica. E do meu lado esquerdo elas, lindas, perfeitas, talaricas, ilusionistas as meninas. Quais as qualidades dos rapazes aqui de Picos? Infieles. Tudo corno. Liso. Liso o quê? Sem dinheiro. É a hora de ativar o modo do Blade Rico. Esqueça tudo. E aqui do meu lado direito eles, galinhas, infiéis, tudo corno e que tão liso os rapazes. Eu não vim da roça, eu vou vingar a roça, me vingarão só pra f*** você. O shape mesmo ficou pra depois né? Como é seu nome? Ele tá tremendo. Ele tá tremendo mais que vara verde bicho. O que que você tá tremendo? Nervoso, é muito bonito. É muita areia pro seu caminhãozinho? Ah, eu dou duas voltas. Ele é um fenômeno rapaz. O que que você achou da cantada do rapaz? Achei boa. Você acha que essa cantada merece um selinho? Um selinho. Felicidade. É assim que se começa. Então é com vocês, beleza? Valendo! É o selinho de Fortaleza, né? Como que é seu nome? Vitor. Valeu São Judas e Picos Piauí. Do nada. Como é seu nome? Taísa. Você já namorou alguma vez a vida? Algumas vezes já. Por que que você continua solteiro, já que você namorou algumas vezes? Porque ser homem de uma mulher só não tá dando futuro no dia não. Tudo aquilo que um dia te atrai, um dia te trai. Vocês são um casal? Vocês de roxo, vocês de branco? São. É assim mesmo? O cara trai muito? O que você achou da moça? Muito linda. Só isso. Por enquanto só, mas tá. Esse moleque é safado, mano. Tá preparado? Sim. Manda a Vena cantar. Eu não sou Alzheimer, mas eu faria você esquecer o João. Esqueci ainda não, ó. Que maldade, você fica comigo. Então quem vai fazer agora sou eu. Eu vou fazer pra todos. Na vida, não se deve dar o peixe. Deve ensinar a pescar. Por isso eu quero saber, quem tá aqui vai me dar a vara? Tem que ser safada, menina. Bom, ele merece o selinho? Na bochecha. Tô a trabalho, ó. A trabalho. O selinho. Na bochecha. Eu prefiro o selinho da minha mãe. Que isso, maluco? Mas dá um abraço, pelo menos de amigo, né? Vai, pronto. Como é seu nome? Vitória. E o seu? Túlio. É o que? Túlio Milionário. Que que é isso de Túlio Milionário? É um cantor, pô. Você conhece o Túlio Milionário? Conheço, conheço. Dança, dança. Solta o som, DJ. Foi o que eu fiz com minha vida, Jesus. Foi legal essa dançadinha? Foi. Bom, você já começou dançando. Qual o próximo passo agora? O próximo passo é fazer que nem o Túlio Milionário falou, né? Dançar forró beijando. Quero dançar forró beijando. Ajoelha. Ajoelhar. Com todo prazer. Você é o próprio rei do gado, bicho. Gata, eu sinto que você me botou num tsuki homem infinito. Porque quando eu te vi, eu me senti dentro de um sonho que eu não quero sair mais. Foi pra sua cantada nerd. Clima, clima. Você acha que essa cantada merece um selinho? Selinho sim. Eu acho que esse selinho tem que ser vocês dançando. Na hora que você sentir o clima, aí você dá um selinho. Valendo! Você trabalha na horta? Ela é grudada em mim, forró pra ser bom, tem que ser raiz. Quando a galera, aqui de PIX, vai pros bailão, pros forró, geralmente acaba assim. Que usa o lugar do forró beijando. Então quando for ter beijo, agora tem que ser no forró azul. Tudo? Tudo? Bora, só bora, só quero dar a cantada logo. Oi? Entendi nada. Nem eu. Que que foi? Bora dar a cantada logo. Você quer que eu pare de enrolação? É. Que demora da porra! Que foi? O ex dela tá bem aqui, ó. Nossa. Depois você se resolve com ele. Eu me resolvo? Você que quis subir? Ele já namora. Ele já namora? Ah, vai tá com outra. Pode beijar, eu deixo, pode beijar. Tu já tá com outra, acabou dando a minha vida. Eu estou sentindo uma treta. Eu tô enrolando muito? Tá, pai, só que eu vamos. Você acha que eu tô fazendo você perder tempo demais? Sim, pai. Você quer passar cantada agora? Sim. Eu tenho que ficar quieto então agora? Sim. Você já tá de saco cheio? Sim, cara. Ele quer começar agora, beleza? Tá. Chegou o momento, tá? Me dá essa merda logo! Gata, eu nunca vi o Hulk, nunca vi o Aranha e nem o Batman. Faz prazer conhecer o Mulher Maravilha. Entendeu? Você é BV? Não. Você lembra quem foi a primeira menina que você ficou? Tô em tempo, rapaz. É mentira! Sua intenção é ficar com ela. Bora ver o que acontece. O que você achou da cantada? Celinho, vai. Pode ser um celinho? Pode. Celinho na boca. É como se o rosto dela não saísse da minha cabeça. Quando eu a beijo, eu sinto tudo melhorar. Eu quero mulher. Mulher! Ajeitar belas rosas! Ai, não dá vontade. Você quer ir de novo? Ai, caramba! Gata, sua mãe é uma rosa, seu pai é um jasmin. Eu admiro muito dois porque eles fizeram você especialmente pra mim. Isso! O que você vai fazer, Luca? Meu amigo, pô. A gente é amigo, pô. Amigo divide. Quem não divide, não multiplica. Você quer furar o olho dele? Você é pentela. Bom, você gostou da cantada? Gostei. Você acha que merece um celinho? Merece. Então dá um celinho, valendo. Você está interessado no Ediboné? Sim! Linda linda, perfeita. Como que é seu nome? Mona Lisa. Como é seu nome? David. Você conhece o quadro da Mona Lisa? Sim. Quem pintou o quadro da Mona Lisa? Não faço ideia. Animão, Luão. David. Acertou a miserável. Bom, o que você acha desse rapaz? É feio pra caralho. Você já namorou? Já, ele foi muito coxinha. Seu ex está ali? Tem dois ali. Não, tem três, tem três, tem três. Hã? Por que me deram uma arma? Minha mãe está falando de ex, esconde essa arma. Que isso, minha filha. Calma. Se porventura vocês começarem a namorar, você vai trair ela? Claro que não. Minha mãe criou, foi um homem, não foi um moleque. Pra mim não cola. Eu vou falar assim, ó. Olhando pros olhos da moça, aí vocês falam. Passe a sua cantada. Tá bom. Olhando pros olhos da moça. Gata, eu não sou o Moisés, mas queria abrir seu coração pra me morar dentro. Que cantada ridícula do caralho. Ela está enrolada com o meu melhor amigo. E meu melhor amigo, o melhor amigo do meu melhor amigo é o Eduardo. Ela falou que eu estava namorando, sendo que ela também está quase namorando. É meu tio! Você dá um abraço nela. Eu não estou entendendo mais nada. Como é seu nome? Pedro Gustavo. Como é seu nome? Moane. É cosplay do que? O Sniper Massa. Ele tem pro Chipan. Esse eu desconheço, conhece? Nunca ouvi falar. Você pode apresentar pra ele o cosplay? Santana, acabe com ela. Tá preparado? Com certeza. Você mora em Picos mesmo? Sim. E você? Moro em Teresina. Você viria mais vezes para vê-la? Tanto de vezes que fosse necessário. Gato demais. Então vai, manda seu cantado. Gata, se você ficar comigo hoje, só vão ser necessários dois feitiços pra deixar o meu doutor estranho. As coisas saíram do controle. É boa? Aham. Foi boa? Uhum. Por quê? Porque sim. Vai da onde isso? Severas. Ela tá nervosa. Você quer acalmar ela? Sim. Você quer que ele te acalme? Pode ser. Vai ser um jeito acalmar, né? Vou atendir um escondido. Larga tudo e faz comigo. Ela faltou a máscara. Não pode não. Vai de novo, de novo. Gravou ou não gravou? Gravou? Fazer o quê? Ela gostou. Você gravou? Hã? Você manda as imagens depois? Eu mando as imagens depois. Obrigado. Obrigado. Eu quero matar você! Não! Mesmo que não gravou, você quer fazer alguma coisa lá? Vem, eu quero! Vem, eu quero! Então vai, vai lá! Me enche de amor, de amor. Tarsilho, Tarsilho! A pessoa te chamou por quê? Tarsígio. Tarsígio? Tarsígio. Vai acordar a mão. Tarsígio? Tarsígio! Tarsígio! É seu nome? Não! Galera gostou de você, hein? Vocês são foda! Tudo tranquilo? Suave. Como é seu nome? Letícia. Ele estudou comigo e ele sempre quis ficar comigo, só que eu não quero ele não. Aquele rapaz sempre quis ficar com ela mas ela não quis. Você vai tentar? Por que não? O não já vai ter, né? Vai atrás da humilhação. Tá preparado? Nasci preparado Olhemos os olhos da moça Gata, eu só não te dou a estrela Não, calma aí Mas não custa nada você ouvir a história do cara Gata, eu só não te dou a estrela mais bonita do céu Porque ela já está brilhando na minha frente Aqui, aqui, ó O que você achou? Foi ótimo, mas só um beijinho na bochecha mesmo O prato, quando está muito disputado, a gente deixa para quem está passando fome Como é seu nome? Carlos Vitor Alguma menina aqui quer uma cantada do Carlos Vitor? O que tem o que fazer, né? Você quer? Vem cá, então Tá feliz? Já tinha acontecido isso na sua vida alguma vez? Não, primeira vez Inesperado Você se interessou nele, então? É que eu já conhecia ele Vem pela amizade Eu conheço essas amizades Vou daria um selinho Vitor, tá preparado? Mais ou menos Respira fundo, vai Eu quero cagar Então vamos lá, vamos para essa cantada? Tá Manda ver, então Se as coisas do mundo tivessem o brilho do seu sorriso, a noite viraria dia Merece um ligão, vai O que você acha da cantada? Ótima, 10 barra 10 Você acha que essa cantada merece um selinho? Merece É o Forró Beijando de Pico Não deixe de se inscrever no canal E se você gostou do vídeo Não esqueça o seu like Tamo junto Pico Não esqueça de se inscrever no canal